Música Mantida a política de reajuste do salário mínimo até 2019. A agência dos Estados Unidos, especializada em mercado financeiro, mantém a avaliação do Brasil como país seguro para investidores internacionais. E mais, Minha Casa Minha Vida. 300 moradias são entregues em São João de Meriti, no Rio de Janeiro. E ainda nesta edição. 500 dias para as Olimpíadas. Os preparativos para os Jogos seguem em ritmo acelerado. Correios lançam selos em homenagem aos Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio. O NBR Notícias começa agora. Música Olá, boa noite. Hoje é o Dia Mundial de Combate à Tuberculose. O SUS oferece tratamento para a doença, que pode ser transmitida pelo ar. Há seis meses, essa cena se repete. José Alves dos Santos vai ao posto de saúde para se tratar da tuberculose. Praticamente curado, ele teve sorte. Isso porque chegou a interromper o tratamento. Mas agora, ele garante que segue as orientações à risca. O doutor falou para mim, não interromper mais a medicação. E eu estou ainda agora continuando, né? Não estou tossindo mais. E graças a Deus não sinto mais tosse, sinto mais fêmea, não sinto mais nada, sabe? A doença é grave e atinge não só os pulmões. Pode ocorrer também em outras partes do corpo, como ossos, rins e nas meninges, que são membranas que envolvem o cérebro. A incidência da tuberculose caiu mais de 20% nos últimos 10 anos no país. A meta do governo é reduzir em 95% os óbitos causados pela doença até o ano de 2035. Se tratada corretamente, a doença tem cura. Basta seguir o tratamento direitinho. Não é, seu José? Hoje em dia, graças a Deus, estou andando na linha certa e estou fazendo o meu tratamento tudo certo, sabe? O principal trunfo contra a tuberculose é justamente a não interrupção do tratamento. Todo ele é oferecido pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, e se feito corretamente, em no máximo 15 dias, o risco de transmissão desaparece. Como o paciente precisa de disciplina para tomar a medicação uma vez ao dia durante seis meses, e já com 10, 15 dias ele está assintomático, ele muitas vezes para o tratamento. Quando interrompe por mais de 30 dias, a gente caracteriza o abandono de tratamento, que foi o que aconteceu com o seu José. Na prática, o risco é de que a micobactéria, o bacilo causador da tuberculose, desenvolva resistência às drogas que a gente usa para o tratamento. Por uma sorte, ele não teve essa resistência. Ainda segundo o médico, a tuberculose é transmitida pelo ar. Por isso, a higiene pessoal é muito importante para evitar a contaminação. As pessoas devem tomar cuidado com áreas muito fechadas, com aglomeração de pessoas. E para diversas doenças, tem-se observado que as partículas com o micro-organismo podem sobreviver em superfícies. Então, a lavagem das mãos é fundamental para evitar o contágio. Estão abertas as inscrições para as vagas restantes do programa Universidade para Todos. O ProUni oferece bolsas de estudos integrais e parciais em instituições de educação superior. O prazo de inscrição vai até 31 de março para estudantes que ainda não estão matriculados em instituições de ensino superior. Para os alunos que já estão na graduação, mas sem a bolsa, o prazo vai até 31 de maio. E dessa vez, uma novidade. Caso não haja bolsa disponível na área em que esteja matriculado, o estudante poderá se inscrever à bolsa em curso diário afim para uma transferência no futuro. Para mais informações, acesse a página do ProUni. 300 habitações do programa Minha Casa Minha Vida foram entregues hoje no município de São João de Meriti, no Rio de Janeiro. Mais de 1.200 pessoas foram beneficiadas. Em todo o Brasil, segundo o Ministério das Cidades, já foram investidos quase 250 bilhões de reais no programa e contratadas 3,8 milhões de unidades habitacionais. Desse total, cerca de 2 milhões já foram entregues em todo o país. Foi ampliada a meta para a aquisição de alimentos pelo governo federal a serem distribuídos este ano para pessoas em situação de insegurança alimentar. A previsão é comprar mais de 1 milhão e 300 mil cestas de alimentos para atender 312 mil famílias. Para a ação, vão ser destinados 82 milhões de reais. A compra será feita pela Companhia Nacional de Abastecimento, priorizando alimentos da agricultura familiar. Em 2014, foram distribuídos mais de 34 mil toneladas de alimentos em todo o país. Combater a tortura no Brasil. Para isso, o país conta com um sistema nacional. Vamos saber com a repórter Carolina Becker quais as ações estão sendo tomadas nesse sentido. Boa noite, Carolina. Olá, boa noite. Aline, uma das ações nesse sentido é o Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura que impulsou nove peritos nessa segunda-feira. A gente conversa agora com a ministra Ideli Salvat. Boa noite, ministra. Como que vai funcionar esse mecanismo? Qual que vai ser o papel dele na sociedade? Bom, em primeiro lugar, o mecanismo foi criado por lei e as pessoas que foram selecionadas, os nove especialistas, os nove peritos, eles têm autorização legal para adentrar todo e qualquer espaço onde haja privação de liberdade, seja presídio, penitenciária, delegacia, asilo, hospital psiquiátrico, ou seja, todos os lugares onde as pessoas estão impedidas de ir e vir e, portanto, estão submetidas a uma autoridade e passíveis de sofrerem maus tratos, tortura ou tratamento degradante. Então, os peritos, esses especialistas, eles têm autorização para poder adentrar e verificar em loco as condições de tratamento que as pessoas possam estar sendo submetidas de forma aviltante. Este mecanismo, ele faz parte do Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. É bom sempre lembrar que a tortura é um mal que existe há séculos no Brasil, ela praticamente se perpetuou ao longo dos séculos, existe, infelizmente, ainda a tortura no nosso país e, portanto, o mecanismo é um dos instrumentos, junto com o Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, no sentido de nós combatermos, evitarmos, acolher as denúncias e não permitir que esse tipo de tratamento desumano aconteça em nenhum local dentro do território brasileiro. Ministra, como que vão ser realizadas essas visitas e que tipo de providências esses peritos vão tomar? Bom, nós vamos estar vinculados ao nosso sistema de ouvidoria, de denúncias, às pessoas que se utilizam, por exemplo, do Disque 100. Hoje nós já temos um número significativo de denúncias onde, em determinadas situações, a tortura está ocorrendo e, infelizmente, antes de ter um mecanismo empossado, nós não tínhamos como legalmente adentrar estes espaços. precisava pedir autorização e, obviamente, quando você pede a autorização, há um grande risco de ter o mascaramento da situação, ou seja, do acobertamento da situação de tortura. Então, agora, com a nomeação pela presidenta Dilma dos especialistas e a posse, eles vão poder trabalhar atendendo estas denúncias e podendo ir fazer a verificação em loco e, confirmada a tortura, então, serão abertos os processos legais, jurídicos, para punição. Se é agente do Estado, determinado tipo de processo, se é uma instituição, por exemplo, privada, uma instituição de saúde privada, onde possa estar ocorrendo tortura, e também as providências legais para a punição de quem está executando este ato, que, inclusive, é importante dizer, né? Tortura é crime hediondo, portanto, ela é inadmissível e tem que ser permanentemente combatida. Obrigada, ministra Ideli Salvat, pelas informações. Aline. Carolina Becker, muito obrigada pelas informações e pela entrevista com a ministra ao vivo. Faltam 500 dias para o início das Olimpíadas no Brasil. Os preparativos para os Jogos Olímpicos não param. O trabalho inclui obras e reforço na segurança. Tudo para receber os 400 mil estrangeiros que são esperados para o evento. E a participação dos atletas brasileiros deve ser recorde. Já são quase 300 vagas garantidas, número que deve aumentar. Faltando menos de um ano e cinco meses para o início dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, as obras para o mega evento esportivo estão em ritmo acelerado. As competições em 2016 vão acontecer em 31 instalações esportivas, divididas em quatro regiões da cidade. Algumas partidas de futebol vão ser disputadas também em Salvador, Manaus, Brasília, Belo Horizonte e São Paulo. Segundo o ministro do Esporte, as obras estão dentro do cronograma. Muitas das obras estão com nível de maturidade já bem considerável. O que nos leva a acreditar que teremos não só a tempo essas obras efetivadas, mas também nós teremos os eventos testes funcionando, acontecendo já a partir do segundo semestre. Além da construção de centros esportivos, estão sendo reformadas instalações usadas no Pan-Americano de 2007 e construída a Vila Olímpica e Paralímpica, com capacidade para até 18 mil pessoas. Nós estamos aí desde 2007 com a realização dos Jogos Pan-Americanos e a evolução é algo impressionante. A última visita do Comitê Olímpico Internacional demonstrou que o Brasil tem hoje um nível de maturidade que se iguala tanto aos Jogos de Londres como também de Pequim e com avanços até. Pelo menos 10.500 atletas de mais de 200 países devem desembarcar no Brasil durante os Jogos. E para garantir que tudo corra bem, várias medidas estão sendo tomadas. Projetos de mobilidade, como obras de ampliação do metrô. Na área de defesa, estão previstos 580 milhões de reais em investimentos. 38 mil militares devem atuar nos Jogos. O centro de operações já funciona e conta com centenas de câmeras para monitorar toda a cidade. A região portuária do Rio vem sendo totalmente revitalizada. Os Jogos também já começaram a deixar um legado para o esporte brasileiro. Instalações de treinamento estão em operação. Uma das estruturas para treinamento de alto nível que está pronta e sendo usada é esse centro de saltos ornamentais aqui em Brasília. Nesse espaço, o parte dos atletas da seleção brasileira da modalidade se preparam para disputar uma vaga e fazer bonito nos Jogos Olímpicos de 2016. A gente está treinando aí de manhã e de tarde, seis dias na semana, aproveitando toda essa estrutura, todo esse aparato que está montado aqui para a gente. Está sendo um trabalho muito forte, está cada vez aumentando mais a carga de treino, mais repetição, mais altura para subir os saltos. Além de ajudar a oferecer condições para a preparação dos atletas, o Ministério do Esporte apoia financeiramente esportistas de alto nível. Já são quase 300 vagas garantidas para brasileiros, um recorde, e a expectativa é chegar a uma delegação de 450 atletas. E apesar de faltar 500 dias, mesmo para os mais experientes, é difícil negar que competir em casa é diferente. O Brasil inteiro ali, torcendo por você, de verdade, gritando o meu nome na arquibancada, eu acho que certamente vai fazer uma grande diferença na competição. E o Ministério da Saúde também prepara ações para os Jogos Olímpicos. Entre elas está a compra de ambulâncias para reforçar o atendimento às emergências. Após os Jogos, elas vão ser usadas na renovação da frota do SAMU. Os Centros Integrados de Operações Conjuntas da Saúde, que compartilham informações entre estados e municípios usados na Copa do Mundo, entram em atividade de novo. Também será criado um plano de resposta às urgências. Na área de vigilância, a prevenção de doenças transmissíveis, como o dengue e chikungunya HIV AIDS, vai ser intensificada. Haverá ainda o fortalecimento das equipes da Força Nacional do SUS e ações de vigilância sanitária. E diversas autoridades falaram sobre o que vem sendo feito e a expectativa para os Jogos Olímpicos de 2016. Os depoimentos estão no site oficial do evento. Vamos ver alguns deles. Nós estamos muito bem preparados. Ainda temos 500 dias para poder aperfeiçoar ainda mais, para fazer simulados. Nós vamos treinar as nossas equipes ainda mais. Hoje nós temos a Comissão Estadual de Segurança dos Jogos Olímpicos do Rio 2016 já estabelecida em funcionamento, com dezenas de instituições parceiras trabalhando de maneira coordenada e integrada, detalhando já os planejamentos operacionais que nós já iremos, a partir dos testes agora em agosto deste ano, colocar em prática. Nós vamos melhorar o nível de conforto em relação ao que nós oferecemos, que já foi muito bom, mas nós vamos melhorar. Os nossos recursos humanos estão selecionados e estão sendo treinados e vamos realizar também eventos testes. Tenho a oportunidade de projetar o Brasil em definitivo como um destino internacional. Caminhamos para a reta final e chegamos a essa reta final com uma situação de implementação tanto das obras exclusivas para os jogos como daquilo que é antecipação de políticas públicas, ou mesmo os investimentos do comitê muito mais sólidos, muito mais consistentes, muito mais integrados, permitindo a gente ter a certeza de que nós vamos ter Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro que vão ser únicos na história do planeta. Mais informações sobre os Jogos Olímpicos e Paralímpicos no site oficial do evento. E você também pode ver mais depoimentos no nosso canal no YouTube. Os Correios lançaram hoje 10 selos em homenagem aos Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio. As estampas retratam modalidades como basquete, rugby, levantamento de peso, remo e ciclismo. Juntos, eles formam um painel que destaca a identidade visual dos Jogos Rio 2016. Vão ser confeccionados 2 milhões e 400 mil selos. Cada um vai custar 1 real e 30 centavos. Os selos vão ser vendidos nas agências dos Correios ou pela internet. Hoje, a presidenta Dilma Rousseff assinou medida provisória que mantém a política nacional de reajuste do salário mínimo até 2019. Ao vivo, a repórter Priscila Machado tem as informações. Boa noite, Priscila. Boa noite, Aline. Isso mesmo, essa medida provisória que foi assinada hoje será publicada amanhã no Diário Oficial da União. Trata do reajuste do salário mínimo para o período de 2016 a 2019. O cálculo para o reajuste do salário mínimo continuará a ser feito com base em uma fórmula que utiliza a inflação dos últimos 12 meses e o PIB dos dois anos anteriores. O PIB, produto interno bruto, é a soma de toda a riqueza produzida pelo país. A presidenta Dilma Rousseff explicou que a política de reajuste do salário mínimo começou a ser adotada em 2011. A política nacional de valorização do salário mínimo, ela foi implantada ainda no governo do presidente Lula. E ela vigia ano a ano e ano a ano se mandava um projeto para o Congresso. Em 2011, nós mandamos um projeto que tinha a visão de um período de governo. Então, nós mandamos um projeto que ia de 2011 até 2015, cobrindo este ano. Agora, nós estamos enviando um outro projeto que cobre de 2015 a 2019. Portanto, até 2019, essa política que representou um ganho real do salário dos trabalhadores mais pobres desse país, ela passa a ser novamente uma realidade. Ainda na cerimônia da assinatura da medida provisória que trata sobre o reajuste do salário mínimo, a presidenta Dilma Rousseff ressaltou a importância dos ajustes fiscais para a manutenção dos programas sociais do governo. É importante o Brasil continuar com a política de valorização do salário mínimo. Por que é que é importante? Porque é o reconhecimento que o crescimento econômico, ele não se dá em detrimento do trabalhador. Nem, tampouco, o crescimento econômico se dará com a gente reduzindo políticas sociais. Nós vamos manter todas as políticas sociais. Por exemplo, nós manteremos minha casa, minha vida, Bolsa Família, elas terão o mesmo espaço que têm. Agora, para fazer isso, eu quero reconhecer que o governo federal vai fazer profundos cortes no seu gasto. Vai buscar ineficiência em todos os ministérios. Nós queremos embolsar o dinheiro? Não. Nós queremos que esse dinheiro seja aquele que vá sustentar os programas sociais. Desde 1º de janeiro, o salário mínimo é de R$ 788, um reajuste de 8,8% em relação ao ano passado, enquanto a inflação no período foi de 6,4%. Aline. Tá ok, Priscila Machado, muito obrigada pelas informações. E pela manhã, a presidenta Dilma Rousseff se reuniu com 11 ministros para discutir a contribuição de cada pasta para o ajuste fiscal. Ao final do encontro, o ministro-chefe da Casa Civil, Aloysio Mercadante, falou sobre as medidas defendidas pelo governo. O ministro-chefe da Casa Civil, Aloysio Mercadante, afirmou que o governo tem total compromisso com as medidas de ajuste fiscal e avaliou que a manutenção da nota de crédito do país, anunciada nesta segunda-feira por uma agência de classificação de risco internacional, é um reconhecimento do esforço do governo e pode continuar a atrair mais investimentos estrangeiros para o país. Nós estamos revendo todo o esforço de política anticíclica, que ajudou a manter o emprego e a renda, ajudou a manter o crescimento, mas não é possível sustentar esse esforço. Então, essas correções, elas são estruturais, elas estão sendo feitas de forma bastante pensada, aprofundada, uma boa reflexão. Nós temos total convicção que elas são indispensáveis para que a gente possa estabilizar a economia, ajudar a combater a inflação. Nós tivemos aí uma forte desvalorização do câmbio, isso aumenta a competitividade do Brasil, aumenta as exportações da indústria, diminui a pressão dos importados, aumenta a competitividade da agricultura. Mercadante também defendeu as medidas provisórias que mudam o modo de acesso a alguns benefícios trabalhistas e previdenciários e afirmou que as correções no financiamento estudantil, o FIES, vão adequar o fundo aos demais programas mantidos pelo Ministério da Educação, como o ProUni e o Ciências Sem Fronteiras. O MEC está implantando junto ao FIES aquilo que ele já faz no Enem, que é um cadastro único, é um exame unificado nacional, o que ele faz no ProUni, porque os alunos são selecionados pelo MEC a partir das notas que recebe no Enem, tem que ter no mínimo 450 pontos. O FIES agora passou a ser também um portal centralizado, um processo de seleção pelo MEC, porque nós identificamos o quê? Abuso no repasse de mensalidades de várias mantenedoras do país. São Luís, no Maranhão, considerada patrimônio cultural mundial pela Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, A Unesco vai receber amanhã e na quinta-feira a Caravana da Cultura. A iniciativa busca conhecer as demandas de artistas, de gestores, produtores e fazedores de cultura brasileira. Esta é a segunda edição da Caravana. A primeira foi realizada na região do Cariri e em Fortaleza, no Ceará. Para saber mais, acesse a página do Ministério da Cultura. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal.